Quem é você? Costumo buscar no escuro essa resposta. Foi em um diálogo assim que descobri o escuro que é só meu. Longe do glamour e dos holofotes, falei sobre meus medos, dramas e inseguranças, mas também sobre sonhos, amores leves e conquistas. Essas histórias são tão minhas que em breve também vou pertencer a vocês. E isso me alivia. Eu não tô sozinha. E nem você. Quem é você? No escuro. Quem é você? Pra quem espera uma resposta definitiva, não se frustre. Durante a vida, tomamos tantas formas que é difícil se olhar como um todo. E tem coisa que fica. Tem coisa que vai. Mas quem você não quer ser? Eu? Aquela que se esconde por medo de ser feliz. Quem é eu? Quem é você? Quem é você? Quem é você?